Oi gente, vamos fazer uma música comigo, né? E agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou ir. Gente, tem que fazer tudo zero. Porque eu tô dormindo. Fazer tudo zero. Gente, para aí. Pera aí, dois, três, para aí. Pris. Com o padre, hein? Sim, sim. Padre, padre. Pris e terminei. Ó o cabelo, agora vamos fazer maquiagem. Agora eu vou fazer esse daqui. Beijo, beijo, beijo. Passar? Tchau. Tchau. Tchau.